Eu acho que era um treinador com perfil para treinar o suporting, não por ser um treinador que aposte especialmente na formação, mas que era um treinador trimbado, campeão em mais do que um país, bicampeão no nosso, já com passagem por vários futebols diferentes, portanto, parece-me que seria uma escolha que assentaria num clube que precisa de facto de alguém que tenha costas um pouco mais largas e capaz de aguentar este embate. No entanto, também posso adiantar que Vítor Pereira fez de facto parte da shortlist do suporting, mas não é neste momento, não vai ser o treinador do suporting. E tens os nomes que possam ser? Amanhã, na capa do Record, eles estarão lá. Os nomes? Os nomes.